Fala galera, beleza? Eu estou por aqui, é claro, e a minha coca é gelada, aí sim, né? Ó, trazendo para vocês um vídeo inédito, exclusivo, mostrando aí o novo ônibus aqui do World Bus Então galera, eu conto com o apoio de vocês, deixar bastante joinha, é novo no canal, se inscreva, ativa o sininho que é muito importante Para você sempre receber aí as principais novidades aí dos principais games de Android Ó, compartilha com seus amigos, deixa bastante joinha e também eu quero saber o comentário de vocês aqui embaixo O que vocês acharam aí desse novo ônibus? Gostaram? Curtiram? Assistam o vídeo e deixem aqui nos comentários, beleza? Bom, vamos lá! Então esse vídeo aqui galera, é um vídeo inédito aí para vocês, né? Onde a gente vai jogar, né? Eu vou jogar aqui, vou testar o ônibus, conferir os detalhes, o som, a parte interna, enfim Vocês vão conhecer esse novo ônibus junto comigo e ver aí qual é que é Lembrando que esse ônibus aqui é o primeiro ônibus modelo urbano a ser adicionado aqui no World Bus Então, como é o primeiro, né? Vamos ver como é que ficou Também que vocês comentem se vocês querem mais, né? Para vir aí nas próximas versões Então vai ser um vídeo muito bacana Lembrando que essa versão aqui é uma versão de teste, tá? Não é a versão final E eu vou explicar melhor para vocês Então também vou falar quando que vai sair aí a atualização e mais detalhes no decorrer do vídeo Continua acompanhando, estoura no joinha, é nóis! Ó galera, ó, para começar aí eu estou usando uma skin bem legal que eu fiz E lembrando, essa skin que eu estou usando e várias outras, ó, vai estar disponível aí para vocês Para download bem em breve Então o link vai estar aqui na descrição Para vocês acessarem e baixarem aí todas essas skins e muito mais, tá? Então vamos lá, vamos estar ligando aqui o ônibus para vocês escutarem, né? O som dele, ó Ó o som do ônibus Bem legal, né? Ó, deixa eu dar uma acelerada aqui, ó Top, né? O som ficou bem legal, bem característico, né? Desse ônibus, o mais próximo possível do real, né? Então eu gostei, eu curti, ficou bacana Também dá para vocês mudarem, né? Os sons aqui, caso vocês queiram um som mais original Enfim, dá para mudar também Uma parte legal, galera Olha só, né? A parte da iluminação do ônibus, como é toda de LED É bem bonita, ó Eu liguei o piscalerta aqui, vocês podem ver que legal que é A buzina, deixa eu ver a buzina É, a buzina é buzina normal mesmo Os faróis, ó Bem top, né? Todo de LED, diferenciado Então a parte de iluminação desse ônibus é muito bonita A parte interna também está bem legal, ó E é claro que eu vou mostrar para vocês já já Vamos estar saindo aqui então da garagem Dando uma volta e vocês estão conhecendo Esse ônibus aí, ó Vamos lá Vamos meter marcha aqui, senão não sai, né? Agora vai, agora vai Vambora Embarque comigo nessa viagem Vamos lá Conhecendo aqui, né? O Apache VIP, ó Saindo aqui Ó, a parte interna Eu já vou mostrar para vocês, ó Os detalhes, tá? Eu vou parar bem aqui Olha para vocês verem, galera Deixa eu parar aqui o ônibus Ó, a parte interna ficou assim Os espelhos de retrovisores funcionando Né? A parte aqui, né? Da marcha Volante O painel O GPS posicionado ali, ó Tudo funcionando direitinho A parada solicitada Seria legal se o passageiro puxasse a cordinha Acender essa luz ali, ó Parada solicitada Aí vem cá Botãozinho ali Abre a porta Abre Os passageiros descem Enfim, inclusive A porta aqui funciona, tá? Olha, olha Olha aí Olha aí que bacana, ó Funciona direitinho Abrir, fechar Ó, o comando para fechar a porta Olha aí que legal O retrovisor também funcionando ali Os detalhes aqui na parte de cima, ó E para a gente ter acesso A parte de trás do ônibus, ó Olha só Vou mudar aqui um pouquinho a câmera Deixa eu ver se eu consigo Bom, pessoal Mudei um pouquinho a câmera aqui Consegui Olha para vocês verem, né Os detalhes aqui do ônibus Na parte interna, ó Bem legal Bem próximo, né O da vida real Os assentos ali e tal Todos os detalhes Realmente ficaram bem bonitos Agora já é a parte mesmo É... De trás do ônibus, ó Olha para vocês verem Quer ver, ó Psica-alerta, né Os faróis As lanternas de LED ali, ó Bem bonitas mesmo É... Realmente ficou bem legal Você usando uma skin, né Que funciona Sistema de skin Você pode colocar uma skin aí Da sua empresa Uma skin personalizada Da sua cidade Fica realmente bem legal Na hora de jogar De simular Um outro detalhe também Que está funcionando Né, que vocês já conhecem É a parte da suspensão do ônibus Ah, Rodrigo Mas o ônibus está meio baixo Meio alto Enfim Dá para regular Sim, ó Clicando aqui Eu posso, por exemplo Ó, se eu quiser rebaixar Mais um ônibus, ó Eu rebaixo Ou deixar numa altura Um pouquinho maior Mais padrão, né Também consigo É só você vir aqui, galera E regular, tá Ó, vem aqui E regula, né A suspensãozinha aí A A Funciona direitinho Então vamos lá Vamos dar uma voltinha Com esse ônibus Para a gente conferir, né O som E todos os detalhes deles, ó Calma aí, Guindache Não vai bater no meu ônibus Novinho, né Calma aí O ônibus está novinho Saindo da garagem agora Ó, já vai deixando aí Seu joinha, galera Olha que lindo que ele ficou Com essa skin aqui Então o sistema de skin Funcionando Aprovado 100% aí, ó Funcionando muito bem Né A skin Como vocês podem estar vendo Olha aí que legal Que bonito que ele ficou Com a skin funcionando Eu vou mudando a câmera, né Captando aí ângulos diferentes, tá Então vou jogar um pouquinho assim Depois eu mudo para a câmera Em primeira pessoa E por aí vai Para vocês verem Todos os detalhes, ó A questão também Das rodas e pneus Está funcionando, tá Vocês podem estar mudando Vou mostrar no menu Deixa eu mudar aqui um pouquinho A câmera Olha aí a parte, né De trás do ônibus Olha aí E é bem bacana Por dentro do ônibus Aqui agora, ó Jogando aqui um pouquinho Com a câmera aí Em primeira pessoa Olha o som Vou passar devagarzinho Aqui no quebra-mola, né Para não ter problema Olha aí O ônibus dá uma balançada A suspensão A suspensão é muito boa Mas ficou, galera Mais ou menos assim Lembrando Essa versão aqui É a versão de teste Rodrigo, quando sai Para download Bem em breve, galera A dinâmica está finalizando Está preparando Os últimos detalhes Esse vídeo aqui Foi só para explicar Para vocês aí Sobre a atualização Mostrar Tirar um pouco Da curiosidade, né De vocês que queriam Saber como que estava Como é que estava funcionando Enfim Então foi só para mostrar Para vocês aí Um pouquinho De como que está Vamos dizer assim O progresso Como é que está o ônibus Porque até então Vocês não tinham visto Nada do ônibus Nem foto Nem nada Agora vocês estão vendo Um vídeo Jogando com o ônibus Enfim Deixa eu ligar o piscalerto Não é a versão final ainda Algumas coisas Podem ser alteradas Modificadas aí Arrumadas, né Óbvio É muito importante Vocês assistirem E comentar aqui embaixo Beleza Olha a porta aqui Funcionando A animação Olha lá Bacana E eu acho que Eu vou fazer o seguinte Galera Antes da gente estar saindo Eu vou salvar o jogo aqui Eu vou voltar lá no menu Aqui no menu, galera Para vocês terem acesso Ao ônibus Ele é o último Aqui embaixo Então você tem que clicar Aqui e arrastar É a última opção Quando sair aí A versão para vocês Aí a gente tem a opção De skins originais Que são essas aqui Olha para vocês verem Os modelos aí Essas aqui são skins originais Que vocês podem estar usando Na hora de jogar Tem outros modelos também Aqui embaixo Deixa eu puxar um pouquinho Aqui e arrastar Bacana Então esses modelos aqui São os modelos originais Se vocês quiserem jogar Com os modelos originais Você pode Ou se você quiser Colocar a sua própria skin Só vim aqui E está utilizando ela Eu vou colocar aqui, galera Eu fiz uma da Itapemirim Também Para vocês verem aí Itapemirim Deixa eu ver mais uma aqui Deixa eu ver Eu nem lembro mais quais Ah, essa aqui escolar Tem essa outra aqui também É da Contígio Depois eu vou mudar as skins A skin do vidro também funciona E a gente vem aqui A parte de rodas e pneus Se eu quiser colocar Uma roda cromada Está vendo? Eu posso colocar Eu vou mudar a capinha ali Para cromado também A parte das rodas aqui Na oficina funciona Olha lá A gente já está Modificando o ônibus Colocando aí Rodas e pneus Diferente Que já funciona Esse detalhe Vou estar mudando aqui também O detalhe aqui Do cubo das rodas Parafuso Colocar cromado Deixa eu vir aqui Colocar Então você coloca a skin Personaliza aí as rodas E fica top demais O seu ônibus Então é isso aí pessoal As skins originais O modelo de ônibus E vamos lá Voltar para dirigir De volta para o trecho Quem não deixou o joinha Deixe seu joinha aí E vamos lá galera Conferir mais detalhes aqui Desse novo ônibus Lembrando que é o primeiro ônibus Urbano A ser adicionado Aqui no World Bus Que ele é um jogo de ônibus Rodoviário Só que agora está tendo aí Mais uma opção Diferente Para a gente estar jogando Curtindo Simulando Bem legal Que é o modelo de ônibus Urbano aí E se vocês galera Gostarem bastante Deixar bastante joinha Comentar aqui embaixo A dinâmica vai estar Vendo que vocês gostaram E vai estar adicionando aí Outros modelos Diferentes De outras marcas aí Enfim É só vocês comentarem aqui embaixo Ah gostei Curti Tomara que venha mais Ou se você não curtiu também Pode deixar aqui no campo Os comentários Beleza É muito importante Vocês participarem aí Comentando que a dinâmica Vai estar vendo ali E aí eles pegam a opinião De vocês Para saberem aí Se vocês gostaram mesmo Ou não Eu gostei Tomara que venha Outras opções aí Em breve Outros modelos também Que fica legal Você tem mais uma opção Para escolher Na hora de jogar Na hora de simular E aí realmente Realmente é bem interessante Agora a gente tem uma novidade O ônibus aqui Urbano E assim pessoal A nova versão Não está pronta Ainda faltam Alguns ajustes Por que Está demorando tanto Porque sim galera Infelizmente Quando você adiciona Uma coisa nova No jogo Outras coisas Antigas Começam a dar problema Então assim O que atrasou Demorou É porque apareceu Vários probleminhas Para a dinâmica Arrumar Vários bugzinhos Então assim Não dá para atualizar Com bug Então a dinâmica Vai atualizando Mexendo um por um Aqui arrumando Tirando para deixar O jogo 100% E isso não é rápido Não é simples Demora um pouquinho Então assim Por isso que não foi liberado ainda O ônibus também Ele sofreu várias alterações Várias coisas aí Para deixar ele Mais bacana Mais legal A parte do som A parte interna Externa Enfim Teve várias mudanças Desde a primeira versão Do teste aqui E ainda não está 100% Estão finalizando Rodrigo Tem uma data prevista Por enquanto Não galera Se eu falar para vocês Em data Eu vou estar mentindo Então assim Vai ser liberado Em breve Fique ligado aqui no canal Ative o sininho Que eu vou avisar A vocês aí Então por enquanto Não está Não tem uma data certa Mas a dinâmica Deve fazer uma postagem No Facebook Ou no Instagram deles Mostrando as fotos E também trazendo As informações aí As novidades Ó O vídeo vai ser atualizado Daqui a uma semana Duas Enfim Eles vão avisar vocês aí Mas por enquanto Eles seguem trabalhando Para finalizar Eles também Galera Não é vantagem Para eles Atrasarem Demorarem É porque realmente Não ficou pronto Não ficou 100% Quando ficar Vai ser o mais breve Possível Eles vão estar liberando Eu diria que está Digamos assim Na reta final Bem na reta final Mesmo Para ser liberado Para vocês aí Não vai demorar muito Coisa Eu acho que Menos de uma semana Bem menos de uma semana Vocês já vão ter acesso aí A essa nova versão Tá E essa versão Aqui é uma versão de teste Então algumas coisas Vão ser mudadas No ônibus Alteradas Enfim Pode correr o risco De ter alterações aí É importante deixar claro Então pessoal O vídeo foi esse Mostrar o ônibus Para vocês Trazer aí Alguns detalhes E avisar para vocês Fica ligado aqui no canal Ativa o sininho Que assim que tiver A atualização pronta Liberada Eu vou trazer um vídeo Eu vou explicar Eu vou avisar vocês Então foi só Para tirar mesmo A curiosidade Desse novo ônibus E mostrar um pouquinho Dos detalhes dele Para vocês Eu curti E você também curtiu? Comenta aqui embaixo A gente vai andar Um pouquinho mais Olha para você ver A iluminação Cara Muito bonito Eu gostei Gostei bastante Então um rolezinho Básico aqui Eu estou jogando Com o ISOFILME Por isso que o vidro dele Está bem escuro Porque eu coloquei Esse ISOFILME Aqui E ele deixou O parabrisa Não Parabrisa não Para isso está claro Mas ele deixou O vidro do ônibus Bem escuro Para ficar um pouco Diferente Negócio diferenciado Bacana Para quem Tinha o sonho De ver um ônibus Urbano Aqui no World Bus Está aí Até parece que estou Jogando com mod Mas não é não Galera Realmente O próprio ônibus Aqui do jogo Mesmo E vamos lá Deixar a câmera Aqui um pouquinho Em primeira pessoa Eu acho que vou parar Vou entrar aqui Galera Tem uma empresa Fica mais de boa Para mostrar Para vocês Eu vou parar No pátio ali Depois eu trago Um outro vídeo Fazendo uma viagem Enfim Com mais detalhes Aqui eu faço um vídeo Mais para mostrar O jogo para vocês Depois eu trago Uma viagem completa Enfim Detalhes assim Show Eu vou parar aqui Vou parar Deixa eu abrir Aqui a porta Descer do ônibus É isso aí pessoal Descemos aqui Do ônibus Dá uma olhadinha Para vocês verem Deixa eu alterar Um pouquinho a câmera O dia está se pondo Já Lá se foi o dia Ficamos o dia inteiro Acelerando aqui O ônibus Queimando o combustível Mas ficou bonito O ônibus Ficou show de bola Deixa eu estar Ajeitando aqui a câmera Para captar uma cena final Legal Do jeito que a gente começa Bacana Tem que finalizar também Bacana Então galera Vou finalizando Mais ou menos Por aqui Nesse ângulo Bem top O sol ali Show de bola Deixa seu joinha Fica ligado E também o link Na descrição Vai ter as skins Para vocês baixarem Curtirem E se divertir Tamo junto Até o próximo vídeo Fica ligadinho Que vai ter mais Tchau 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 Tchau